Teu sorriso assim, achei bem bonito. Ah, é? Como se você já tivesse TV, tinha algum campo. Entendi. Não sei se eu sou ela. Que isso? Entendi. Bom, moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui, trazendo para vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez estou trazendo para o canal mais um Plane. Gente, o vídeo de hoje estou aqui com Pamela e estou aqui com a Carol. Seguinte, gente, hoje nós vamos trollar o Vitor, o iShow. E vai ser uma trollagem tensa. Pedro, é muito negativo, né? Tensa, 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 tensa demais. E sobrou para quem? Sobrou para você, sobrou para a Pamela também. É, porque eu estou colocando aqui em risco a vida do relacionamento que eu nem tenho. O que pode vir a ver, né? Mas enfim, como vai funcionar, gente? Nós vamos na verdade testar a fidelidade do iShow com a Pamela. Mas é aquela fidelidade tipo assim, de crush, né? Porque mesmo vocês não estando namorando, né? Mas tem aquela coisa de tipo assim, ah, calma aí e tal, né? Mas assim, eu quero realmente ver. Por quê? A gente tem esse negócio de tipo assim, eu sou livre, ele é livre. A gente não se importa com outras pessoas. Mas claro, está junto, né? É, ele está aqui comigo. Se ele te der bola é falta de respeito, entendeu? Entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Então tem esse negócio ainda. Porque eles podem tipo assim, eu acho que vocês sabem, né? O que pode e o que não pode no relacionamento de vocês. Então tem isso que vocês falaram. É, a gente está junto no mesmo lugar, então tem que ter o respeito. Maravilha. Meu Deus. Carol, você vai ter que atuar. Vai ter que... Você me dá vontade de rir, mas eu vou tentar. Vai dar tudo certo. Você vai ter que chegar na chincha, na veia. Eu vou tomar atitude. Vamos ver. Fala assim, você achou ele bonito quando você viu a primeira vez. E já que você sabe que a gente não tem nada. Boa. Não, relaxa. Tomar iniciativa é comigo mesmo. Meu Deus do céu. Então é isso, galera. Eu estou tenso por todo mundo. Mas deixa muito like nesse vídeo. 100 mil likes é a meta, tá? Deixa muito joinha. Se inscreve no canal. O canal chega a 29 milhões. Vamos que vamos. E lembra dos horários de vídeo que é meio-dia, 2h07. 2h está rolando a série. Então, meu, não perde. Porque está muito divertido. É muito legal que é casal versus casal. Tá bom? Então é isso. Agora, Carol, vamos fazer o seguinte. Eu vou posicionar a câmera. Posso posicionar a câmera lá no lounge, lá em cima, alguma coisa assim. E aí você chama ele para conversar. Aí vai com você. Fechou? Então bora lá. A minha pressão. Galera, é o seguinte. Falei para a Carol já que a câmera está aqui posicionada. Então, ela vai chamar o Heater. E aí, meu, bora. Vamos ver o que vai acontecer. Tô tenso. Tô tenso... Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. Senta aqui, deixa eu te falar. Falei. Falei? Te dizer. Não, eu tava olhando ali pra ti, sentado na mesa, eu tava pensando, eu acho que a gente conhece em algum lugar. Será que em algum vídeo do YouTube, alguma coisa? Não, acho que não, pessoalmente mesmo, tipo, teu sorriso assim, achei bem bonito. Ah, é? Como se eu já tivesse te visto em algum campo, mas não sei se os meus sonhos lá. Que isso? Não tem de... Será que não foi alguma coisa que eu falo? Tu escuta a influência, tipo, do pessoal alojando isso aí e tal? Ah, eu escuto bastante, é, tipo, comentário de foto, assim, direct e tudo mais. Mas, assim, pessoalmente, ainda mais com a problema por perto, assim. Eu sei que não tem nada a ver, mas, tipo... Não, é lá. Eu sei, não, eu sei, eu entendo, é só o relogio e tudo mais, e eu agradeço. Não, eu quis chamar aqui pra gente, tipo, pra eu te perguntar isso, e eu disse, sei lá, pode ter sido alguma festa, alguma... Não sei, alguma festa, algum rolê, alguma coisa, não sei se... Alguma foto do Insta se acabou vendo. Não sei, foi pessoalmente mesmo. Ah, eu acho que pessoalmente. Vocês vão fazer alguma coisa mais tarde, irmão? Não, eu não tenho certeza ainda. Não tenho certeza. Mas, inclusive, aproveitando também, gostei bastante do seu olho. Gostou? Ah, obrigada. Já que você falou do meu sorriso aqui, seu olho é aquele azul bem forte, sabe? Ah, obrigada. Obrigada. Obrigada, eu não sei. Então, você não sabe o que fazer, mas, tipo assim, eu tenho até um convite pra te fazer, mas, tipo, pra te fazer. Eu viajo as mãos lá, pulo de cabeça e deixo ela descansar, mas se a gente quiser fazer alguma coisa... Ah, é? Não, não, mas aí é complicado, né? Não, mas relaxa, tipo, deixa ela dormindo... É, eu tenho na minha bolsa, a gente dá um soninho e tal. Pode deixar. Não, mas porque, tipo, mano, querendo ou não... Não, mas vocês não disseram que vocês... Não, a gente tá se conhecendo, mas, mano, é complicado porque eu tô gostando bastante dela, sabe? Tipo... Entendi. Ah, mas... Se fosse pra... Fidelidade é ficante e é o ó, né? Então, não é nem questão de fidelidade, eu acho que é mais... É porque eu sou muito assim, acho que é um pouco do meu jeito, sabe? Tipo... Eu não gostaria que ela fizesse isso e, mesmo se ela fizesse, tipo, não teria como eu cobrar, mas acho que é algo meu. Sabe, tipo assim, eu realmente tô gostando bastante dela. Agradeço bastante pelo seu elogio, tipo, na verdade acho seu ouvido muito bonito também. Mas eu acho que isso é muito alguma coisa minha. Até peço desculpa porque, tipo, queira ou não, eu não tô nem namorando, né? Não, é exatamente. Não é algo muito sério e tudo mais, mas eu acho que, querendo ou não, é um negócio que pra mim não vale a pena, assim. Tipo, apesar de seu ouvir ser bastante bonito. Seu sorriso também é que sou fã da vida, tipo... Eu amei esse patoalho também. Você gostou? Gostei, linda. Amei. Gostou? E... Eu não sei, acho que é um pouquinho do meu jeito, sabe? Tipo... Não, mas isso são coisas que a gente pode mudar, né? Também nada que impeça. Você acha? Eu acho, né? Pode mudar. Pode mudar? Intimidade também, para a intimidade muda também. Entendi. Você conhece ela? Não, conheci agora, por exemplo. Conheceu agora? É. Ela é bem brava. Ela é brava? Ela é bem brava. Mas eu também sou. É? É mesmo? É porque ali a situação... Mas enfim, tipo... Mariana, agradeço de verdade. Então não pode, assim. Tipo, acho que nada, assim. Nem tem que sair, tomar uma coisa. É, então. Sei lá, ela tá tomando um espacinho no meu coração, assim, sabe? Não sei explicar, mas de qualquer forma... Entendi. É, basicamente isso. Ah, tô a trollagem! Ah, tô a trollagem! Ah, tô a trollagem! Isso era trollagem? Agora já pode ser uma coisa. Agora já pode ser uma coisa. Agora já pode ser uma coisa. Olha, eu tava zoando porque eu não tava entendendo. Ele tava um relato, eu tava entendendo. Aqui, é. Aqui. Agora eu vou... Aqui? Aqui, é. Não, e o pior é? Pesadaço, pesado Pesado, pesado Ela tá ocupando um espaço no meu coração Caralho, olha isso Eu não tenho coragem Eu não, só pra ser que tá Eu não acho legal Nossa senhora Foi um testesasso Eu tinha falado pra Pamela dela chegar aqui E ainda falar assim, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu ia querer ver Mas foi de boa Foi um teste realmente assim Foi um teste ali da vida Ali eu fui um bom menino Você tem que dar uma analisada Ele falou assim Mas você sabe que ela entrava, né? Caraca Aí ó, agora você pode confiar Agora já era E eu lá, suando frio, né? Ele também Eu tava Ela pegava você e pegou na tatuagem Eu falando, vai ter um relacionamento que eu nem tive Meu Deus do céu Você imagina, velho Aí a culpa ia ser quem? Olha A culpa ia ser Do que? Imagina Ainda bem que eu sou um garoto de coração puro Não, ainda bem que você é exato Ainda bem que você é um cara honesto Exato Olha só, você ia ser um destruidor de um começo de talvez algo Nossa, aí eu tava lascado Ah, ia ser complicado O importante que deu certo Deu certo E ela, a Carol também, atuou bem? Atuou muito bem, mano Você é louco? É que na real ela já deu umas pressionadas Eu já falei É, já falei E aí, não vai fazer nada? É que eu sou mentirada a ponto É isso, porque eu não tava entendendo Tipo, no começar não vai fazer nada Não, eu falei Eu falei Eu tenho a impressão que eu te conheço de algum lugar Tipo, teu sorriso Aí eu falei Não, olha isso Olha isso Eu falei Ah, deve ser do YouTube, Instagram Não, deve ser dos meus sonhos Não, velho Nossa, boa Essa é a galera que deve mandar Pedrada Pedrada, pedrada Ela usa, ela usa Você usa essa, né? Olha só, velho Bom, gente, mas é isso, tá? O teste foi feito Eu quero muito assistir, velho Quero ver que ele está gravando Eu quero fazer uma brincadeira É, fazer uma brincadeira E vocês acham que eu passei muito bem no teste, né? Foi tipo assim, nota 10 Agora eu vou falar um negócio Vou falar um negócio E aí, lá vem E a volta, hein? E a volta? Pois é É sempre isso É um vai, vai, vai Então, sabe o que é complicado? Esse sou eu Como seria ela? Agora, se qualquer bombada não chegar perto de mim Eu já vou saber Mas, mentira Eu sou honesto também Fiel, fiel Fiel Exato Olha, que fofo Nas câmeras Muito bom É uma coisa, né? Mas eu confio Eu confio Confio Ótimo Então, é isso É isso Ó, o começo de tudo É na confiança É Então, assim E é sempre mais difícil Então, quando já começa bem Já começa bem o negócio É um bom passo Tende a fluir bem, né? Então, é isso Galera Deixa muito like no vídeo 100 mil likes é a meta Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado Todos os dias Meio-dia, duas e sete Não perde a série Casal vs Casal Tá bom? Beijo pra vocês Valeu Falou E tchau 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 Obrigado.